Estamos aqui com o Dr. Eduardo Neri, diretor-geral da Antac. Eduardo, queremos te agradecer por fazer parte do Encontro de Protagonistas. Gostaríamos de te perguntar, para quem ainda não te conhece, quem é o Dr. Eduardo Neri? Olha, primeiro assim, um prazer, uma satisfação, tendo essa primeira oportunidade de participar do Encontro de Protagonistas. Eu sou diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aguaviários. A Antac é responsável pela regulação, pela supervisão de todos os transportes aquaviários, de toda a infraestrutura portuária também do Brasil. É uma atuação desafiadora, contempla aí os milhares de costas marítimas que temos para navegar, milhares de quilômetros de hidrovias, mais de 230 portos organizados, portos públicos e privados. E a agência conta com um grupo de servidores de alto nível para exercer essa regulação e para trazer ações que proporcionem desenvolvimento, modernidade e eficiência para a nossa infraestrutura portuária. Excelente, Eduardo. E gostaria de te perguntar, o que você achou desse Encontro de Protagonistas? Olha, foi uma dupla satisfação, porque para mim foi até um certo modo um pouco surpreendente o formato. Me agradou muito o formato que incentiva a participação, o network, a conversa. E para a agência uma oportunidade de estar próximo de operadores logísticos, usuários do serviço de transporte aquaviário e ouvindo ali os problemas, as necessidades, de uma maneira muito próxima, participativa e num ambiente muito propício à troca de conhecimento. Então foi muito satisfeito de estar participando. É assim, queremos simplesmente agradecer por esta participação que o senhor tem feito. E em nome de toda a nossa equipe, do Grupo Todo Logístico e Comércio Exterior, em nome do Encontro de Protagonistas, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos, assim, agradeço mais uma vez ao Grupo Todo Logístico por essa oportunidade. Está sendo muito frutífero estar aqui participando desse encontro. Obrigado, senhor. Obrigado.